We Are The World, música de sucesso feita por um número de artistas que formaram o USA for Africa, está completando quase 40 anos da sua gravação nos Estados Unidos em 1985. A iniciativa contou com 45 artistas e a arrecadação seria destinada a combater a fome na África. Ao contrário do que muitos pensam, USA for Africa não significa Estados Unidos pela África, e já que a sigla USA remete a United Support of Artists, algo como apoio dos artistas unidos pela África. Quincy Jones, maestro e produtor da música, pediu que Michael Jackson e Lionel Rich compusessem a música tema do USA for Africa. A dupla passou 4 dias trancados em uma casa até que a canção estivesse pronta. Nomes como Ray Charles, Steve Wonder, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen e Tina Turner estiveram presentes. Mas como nem tudo é para sempre, infelizmente alguns dos artistas já foram dessa para uma melhor. E vai ser isso que vamos relembrar nesse vídeo. Então continua aí e veja agora aqui comigo como estão os cantores e cantoras da música We Are The World que já morreram e você não sabia. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos e quem comentar essa palavrinha mágica aqui, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez eu comentarem. Então é isso, bora lá. Kenny Rogers Kenny Rogers foi um dos maiores nomes da música country americana, com sucessos populares em todo o mundo. A voz rouca e o estilo único de Rogers o deram 3 prêmios Grammy e o colocaram no topo do mercado musical americano por mais de 4 décadas. Ele é o décimo artista masculino mais vendido das paradas americanas e teve colaborações bem sucedidas com várias grandes estrelas, incluindo Willie Nelson e Dolly Parton. Um dos sucessos mais conhecidos no Brasil é U.N.I. Ele morreu aos 81 anos em San Springs, na Geórgia, Estados Unidos. Representantes da família disseram à imprensa americana que o cantor faleceu pacificamente em casa por causas naturais. James Ingram James Ingram, cantor de R&B, ganhador de dois Grammys, morreu aos 66 anos. Ele lutava há tempos contra um câncer no cérebro. Debbie Allen, amiga e parceira criativa de Ingram, lamentou a morte em sua conta no Twitter, abre aspas. Eu perdi meu mais querido amigo e parceiro criativo James Ingram ao Coral Celestial. Ele sempre será apreciado, amado e lembrado por sua genialidade, o seu amor pela família e a sua humanidade. Tina Turner Tina Turner foi uma das cantoras mais icônicas de todos os tempos. A sua carreira foi marcada por hits como The Best, We Don't Need Another Hero e por sua icônica interpretação de Proud Mary. Ao lado do então marido, Ike Turner, com quem viveu anos complicados e repletos de abusos. Além da música, marcou presença em filmes clássicos como Tommy, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão e O Último Grande Herói. Tina morreu de causas naturais em 2023 aos 83 anos. Segundo o jornal Daily Mail, a morte de Tina Turner seguiu uma longa e inespecífica doença. Ela havia batalhado anteriormente contra um câncer interstinal e sofreu de hipertensão severa durante 40 anos. Michael Jackson Michael Jackson dispensa apresentações, né? Ele simplesmente é o dono do álbum mais vendido de todos os tempos, Thriller, além de cantar dezenas de músicas de sucesso. Ele também é muito lembrado por sua voz e o seu jeito espetacular de dançar. Michael foi junto de Lionel Richie, o compositor desse grande hit. E claro, também foi mais um artista que deu sua voz nessa música. Infelizmente, em 25 de junho de 2009, foi noticiado que Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca em sua casa em Los Angeles. A sua morte teve uma repercussão internacional instantânea, sendo motivo de preocupação por parte dos fãs em muitas partes do mundo. A morte foi atribuída a uma overdose de fármacos que Michael Jackson teria tomado horas antes para dormir e administradas pelo seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. Al-Jahoo Al-Win Lopes Jahoo. Conhecido popularmente como Al-Jahoo, foi um cantor estadunidense. Versátil em seu estilo de cantar, foi premiado sete vezes com o Grammy, sendo o único a vencer o prêmio em três categorias distintas, Jazz, Pop e R.B. Ele também fez parte da icônica música. Claro que a sua participação é uma das mais lembradas. Infelizmente, ele faleceu no dia 12 de fevereiro de 2017, aos 76 anos de insuficiência respiratória. Ray Charles Ray Charles é considerado um dos cantores mais icônicos e influentes da história, e foi frequentemente referido pelos contemporâneos como O Gênio. Entre amigos e colegas músicos, ele preferia ser chamado de Brother Ray, Irmão Charles. Charles ficou cego durante a sua infância, possivelmente devido a um glaucoma. Ray Charles faleceu em sua casa em Beverly Hills, Califórnia, em 10 de junho de 2004, rodeado por familiares e amigos, após combater uma doença hipática aguda. Waylon Jennings Waylon Jennings participou da música basicamente no refrão, mas quase que ele desistiu do projeto, devido a um mal-entendido com o cantor Steve Wonder, já que ele queria colocar uma parte da música em outro idioma. Mas eles acabaram se resolvendo, e infelizmente Waylon faleceu no dia 13 de fevereiro de 2002, aos 64 anos. Ele tinha vários problemas de saúde causados pela diabetes. Harry Belafonte Nascido no Harlem, filho de mãe jamaicana e pai francês da Martinica, O ator e intérprete conhecido como o rei do Calipso passou a maior parte da sua infância na Jamaica, antes de retornar a Nova York, uma mistura de culturas que influenciou a sua música e a sua luta pela igualdade racial. O Calipso de Bela Fonte, um gênero de música caribenha, o levou à fama durante a prosperidade e crescimento das cidades após a Segunda Guerra Mundial. O seu terceiro álbum, com o título Calipso, de 56, foi o primeiro LP a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. Além disso, ele foi o primeiro pessoa negra a ganhar um prêmio Tony, além de ter sido o primeiro negro a ganhar um Emmy, seis anos depois. Infelizmente, o ator, cantor e ativista social morreu aos 96 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo seu porta-voz, o artista sofreu uma insuficiência cardíaca em sua casa. Então é isso pessoal, gostaram de relembrar esses grandes artistas? Qual que mais faz falta hoje em dia? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.